Olá minha gente, um ótimo domingo a todos que nos assistem e mais uma vez participando do nosso programa o nosso deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Coto, que comentarão os assuntos abordados no programa e eu já vou falar de início da irresponsabilidade que infelizmente ocorre por conta dos nossos governantes citando duas tragédias bem recentes, uma que foi no recreio dos bandeirantes num parque de diversões por culpa da prefeitura que não fiscalizou o parque e duas crianças acabaram falecendo, uma delas no dia dos pais, imaginem que presente para aquele pai e agora mais recente ainda no último sábado o descarrilhamento de um bonde em Santa Tereza que fez cinco vítimas fatais e mais de 50 feridos e olha é realmente muito triste ver os posicionamentos das autoridades que deveriam estar preocupadas com a vida do cidadão e transferem responsabilidades. Eu vejo por exemplo o secretário Júlio Lopes vir a público e culpar o condutor do bonde quando na verdade está mais do que comprovado que aqueles bondes têm funcionado durante eu acho que até décadas sem nenhuma manutenção. Não adianta dizerem que investem milhões e milhões em teleféricos e se esquecem da manutenção essencial à vida. Como vocês veem esta questão Pedro e Gerson? Tereza, confio que o governador Sérgio Cabral vá fundo na apuração dos fatos e pula de forma exemplar os responsáveis por essa tragédia. Pois não podemos entender que o mesmo governo que construiu uma obra complexa como o teleférico do alemão não tenha tido a capacidade de literalmente manter o bonde nos trilhos tornando o serviço prestado a Santa Tereza ruim e assassino, fruto do descaso criminoso de quem deveria cuidar dele. Ficou comprovado que o material usado na manutenção dos bondes é de baixíssima qualidade. Isso quando há manutenção, pois na falta de peças apropriadas fazem apenas remendos. Imaginem trocar um parafuso por um pedaço de arame, como aconteceu com o bondinho que descarrilhou no sábado. Uma total irresponsabilidade com a vida humana. Oh, secretário Júlio Lopes, você pisou feio na bola. Coupar o condutor do bondinho e questionar se ele ia ou não recolher o bondinho? Que absurdo! Infelizmente, o defunto não pode falar. Mas que os culpados deveriam ir para a cadeia, deveriam. Isso é o que a sociedade exige. Olha, Tereza, olha, Gerson, a população ficou perplexa. O descaso e a omissão prolongadas levaram à tragédia e ao assassinato de pessoas na descida de Santa Tereza. O governador Sérgio Cabral demitiu o responsável pelo serviço e colocou o senhor Rogério Onofre diretamente vinculado a ele, motivo suficiente para o secretário Júlio Lopes demitir-se do cargo. Mas é preciso que, além das demissões e das responsabilidades civis, se tome providências para manutenção adequada dos bondinhos, porque o serviço continua em andamento, continua a servir da população. Pelo menos deveria servir com segurança. O Pedro e Gerson, ainda quero acrescentar o seguinte, a empresa responsável pela reforma desses bondinhos, segundo informações, ela já havia recebido 9 milhões e 800 para essa reforma. Onde foi parar esse dinheiro? Mais ainda, a justiça condenou o Estado a fazer a reforma dos bondinhos. O Estado apelou, recorreu e deu no que deu. 5 vítimas fatais e mais de 50 feridos. Eu acho que este secretário, Júlio Lopes, tem mesmo a que se demitir. Mas vamos passar para um outro assunto, um assunto bastante grave e sério também. Nós vamos agora passar para Brasília e começar relembrando que em 2003 o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que estabeleceu que os salários dos servidores públicos, municipais, estaduais e federais não poderiam ultrapassar o subsídio pago aos ministros do STF, que hoje é de R$ 26.723,00, que não há nada mal, afinal de contas são 50 vezes o salário mínimo atual. Pois é, mas o presidente do Senado, José Sarney, há dois meses atrás também foi obrigado a limitar o salário dos funcionários do Senado, em cumprimento ao estabelecido pelo Congresso Nacional e colocado em prática em junho. Através de uma ação movida pelo Ministério Público. Agora, na maior cara de pau, Sarney endossa os super salários, pois o Senado Federal recorreu da decisão e fez cair, eliminar, mais uma vergonha, pois a decisão é inconstitucional, é ilegal e, acima de tudo, é lei moral, pois beneficia apenas os funcionários de um poder. Mas por trás de tudo isso, minha gente, ainda está o fato do Sarney ser um dos grandes beneficiários, já que com tal decisão, ele voltará a receber a bagatela de R$ 62.200,00 mensais. Claro, contando com as suas duas aposentadorias. Como Lula disse, algum tempo atrás, ilugiando, Sarney não é um homem comum. Para a vergonha da política brasileira, não é mesmo. Vocês não acham, Pedro e Gerson? É um escândalo. Mas não podemos esquecer que o mesmo Lula um dia também chamou o Sarney de ladrão, mas depois beijou sua mão. Acho que o presidente do Senado seguiu à risca o que ouviu a presidente Dilma dizer, que o foco do seu governo não é a ética, mas a faxina contra a pobreza. Resolveu, então, dar mais dignidade à vida dos seus funcionários e não poderiam viver os míseros R$ 27.000,00 impostos pela justiça. Tampouco deixar de viajar de primeira classe. Não tenho palavras para descrever a imoralidade que é a blindagem do Sarney. Líder de um clã que enriqueceu as custas do sofrimento do povo do Maranhão. Diga-se passagem, um dos estados mais atrasados e pobres do Brasil. Porque esse indivíduo, ao invés de se auto-beneficiar com dinheiro público, não aproveita a faxina contra a pobreza proposta por Dilma e tira da miséria a população do Maranhão. Infelizmente, Sarney só contribuiu para o atraso do Brasil e continua vivendo como um ditador, dono de uma capitania hereditária. Coitado, ele vive num tempo que está acabando. E precisamos que termine no mundo inteiro. Mas, Tereza, quero também chamar a atenção para repetir a frase da nossa presidente de que a faxina não é com a ética, mas sim com a pobreza. Como se uma inviabilizasse a outra. As duas têm que caminhar juntas. E ponto final. É impressionante o desrespeito do senador José Sarney, um parlamentar há tanto tempo, em relação à Constituição do país. Porque, em novembro de 2003, a Emenda 41 determinou que o máximo que os funcionários públicos podem receber é o limite atribuído aos vencimentos dos ministros do Supremo. Agora, o Sarney considera os ministros do Supremo, o vencimento dos ministros do Supremo, como base. E 700 funcionários que têm adicionais acima disso, ele fez valer os adicionais. Não é isso que diz a Constituição. Sarney, mais uma vez, falhou. E falhou muito mesmo neste caso, porque ele conhece o assunto muito bem. Ô, Gerson e Pedro, mas os escândalos em Brasília são tantos que acabam esquecendo dos escândalos que acontecem no Rio de Janeiro. Ainda agora, vocês viram lá em Brasília, o Congresso salvou da cassação Jaqueline Roriz, filha do ex-governador do Distrito Federal, uma vergonha, porque há vídeos que comprovam ela recebendo dinheiro. Eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário sobre o assunto. O Ministério Público tem obrigação de formalizar a denúncia contra esta deputada. Afinal de contas, ela recebeu dinheiro que não foi declarado à Justiça Eleitoral. Se ela, para sua campanha, como ela afirma, como filha de um governador daquela época, até que ponto esse dinheiro recebido não caracteriza tráfico de influência? Afinal de contas, a que interesses ela atendia? Exatamente. Essa explicação tem que ser cobrada pelo Ministério Público em relação a Jaqueline Roriz, que é o caso em foco. Não só ela, mas também aqueles outros que foram demitidos sob suspeita de corrupção e demitidos ficam impunes. É preciso que o Ministério Público proponha processo contra estes também. É, Pedro e Gerson, enchem os bolsos de dinheiro, acabam perdendo um carguinho aqui, um carguinho ali, mas vão curtir a vida que pediram a Deus. Infelizmente é isso. Chegamos ao final do nosso programa. Obrigada pela participação dos dois. A você que nos assiste, tenha uma excelente semana e nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.